Música Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 4 Versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse a multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras o homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando alguém, quando estava sozinho Com os discípulos Explicava tudo Caríssimo irmão, caríssima irmã A todo momento nós podemos testemunhar A beleza da palavra que produz os seus frutos O reino de Deus cresce Não quando nós estamos vigiando Mas ele sempre cresce Não é necessário ficar olhando para a planta Olhando para a semente Afim de que ela cresça Antes Esta semente se desenvolve Com toda a força Por causa Exatamente do presente Que Deus plantou No coração da própria semente Hoje queremos viver esta palavra Acreditando na força da semente Que é a palavra de Deus Acreditando na grandeza Do mistério de Cristo Que vem ao nosso encontro Acreditando na força do reino de Deus E como consequência Acreditando no bem Quando nós o plantamos Quando espalhamos a bondade Quando falamos da palavra de Jesus Acreditar na força dessa palavra E tornar-nos sim instrumentos Aptos para divulgá-la Para que ela possa produzir Cada vez mais frutos Em nossa vida E na vida das outras pessoas É palavra de vida eterna